A vida de um mexicano no Brasil A vida de um mexicano no Brasil é muito difícil Ainda mais quando seus amigos são todos brasileiros Ainda mais em época de Copa Onde o próximo jogo será do Brasil contra o meu querido México O que fazer? Será que devo contar para meus amigos que sou mexicano? Não, eles iriam zoar muito com a minha cara É melhor manterem segredo Ai, vamos lá pra mais um dia Logo mais tem o jogo Estarei na torcida sem que ninguém perceba Vou torcer muito enquanto nós assistimos o jogo Infelizmente estarei com meus amigos brasileiros Mas tenho certeza que o México irá ganhar Arriba, andale, México México, andale, arriba Pra cima dele Aê, chegamos Aê, mano, vai dar Brasil, hein Vai dar Vamos ganhar, vamos ganhar Rumo ao Hexa, mano O Hexa nunca quis ir tão próximo, cara Nossa, verdade Ó, você tá fedendo, viu? Você é louco, mano Eu? Fedendo? Não, não, é o cheiro suado de um brasileiro, velho Ah, vamos lá Opa ao Brasil É o cheiro do Hexa, é isso que eu tô sentindo Ó, de casa Ó, de casa Abre aqui, meu Tem um minutinho pra ver a palavrinha de um brasileiro Pera, pera Opa Opa Oi Meu Deus do céu E aí, pessoal É, tudo Tranquilo? O que vocês estão fazendo? Posso entrar, velho? Já entrando? Aê, beleza Cadê a comida? A comida tá aqui? Com a cara virada Hã? Não O que vocês estão fazendo? Tá com torcicola Você tá com torcicola? Eu dormi de mau jeito Estava preocupado com o jogo de hoje, né? Afinal, vamos torcer pro Brasil Vai dar Brasil Isso aí, vai dar Brasil Eu acho que o Messi vai perder com certeza Já começou o jogo? O que o Messi tá aí? Ah, a Argentina saiu do negócio Esqueci O pior de tudo é fingir que eu estou torcendo pro Brasil Como é triste ter que dizer uma besteira dessa Mas... Desde quando que o Messi é jornalista ali, velho? Acho que depois da derrota da Argentina Ele resolveu trabalhar na TV É verdade Por que você assiste TV em espanhol? Hã? Como assim? Pera aí Ai, que estranho Cadê o botão da net aqui, velho? Põe em português isso aí Ah, que língua estranha eu, hein? Parece que a TV desligou O cara parece um biruta, meu Hã? Que estranho Mas e aí, pessoal Vocês vieram fazer o que aqui, afinal? Assistir o jogo do Brasil, ué Pera, primeiro Olha pra sua camiseta Cadê ela? Cadê a do Brasil? Hã? Nossa, é verdade Cadê? Vai pôr a camisa do Brasil, meu Anda, anda Vamos, vamos Camiseta do Brasil? Vamos, anda, Lé Arriba Vai, Brasil Camiseta do Brasil? John, John, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho camiseta do Brasil Ele está falando em dialeto Não, não tenho Não tenho Kitsu, traz o xarope do Dudu Ele está falando em dialeto Eu vou Traz o xarope Ele está passando mal Traz o xarope Antes que você coloque esse xarope aqui Ele está com uma coisa estranha na garganta ali Traz o xarope Volta, coloque aí Estou bem, amigos Não se preocupe Estou bem Ah, bom Que susto Como eu gosto muito do Brasil E vou torcer muito Eu já estou usando ela a semana inteira E ela está suja Está para lavar Ah, entendi Então dessa vez Dessa vez passa Vamos lá em casa Tem várias camisetas do Brasil É um empréstimo Tomar para você Uau Que legal É tudo que eu queria Vamos Vamos lá Por que não? Peraí, peraí Alguém me dá uma ajudinha aqui Eu fiquei preso atrás da TV Sai, cara Vai quebrar a minha TV Arriba Eu queria ver quem estava aqui dentro, velho Mas o Messi não estava aqui atrás, velho Estranho Não, isso Vamos aí, vamos aí Ah, é verdade Esqueci México vai perder Vai Brasil Nossa Vamos amassar esses mexicanos, velho Esse é o seu carro? Aham, esse é o meu carro Do Brasil Totalmente Bonitão, né? Eu vou dirigir de novo dessa vez, Edu Tu sabias que Você sabia que a bandeira do México Também tem verde e amarelo assim? Nossa, esses copiões, velho Eu não acredito Nem para ter bandeira original Eles Nossa Entra aí Entra aí no carro do Brasil Porque o México vai perder Por isso que não tem aqui O México vai perder Aê, vamos ao Brasil Ai, meu Deus A vida de um mexicano é realmente muito difícil O que fazer nessas horas? Vai passar que nem um rolo compressor nesses tacos aí, velho Calma aí que eu vou abastecendo as bombas aqui do posto Até as bombas estão torcendo pro Brasil, Dudu Olha lá Amarelo, verde, azul e branco Aê, vamos lá, Brasil O mundo é brasileiro, velho O mexicano é realmente muito difícil Será que deveria falar pra eles que sou mexicano? Ou continuo fingindo ser brasileiro e torcer Enche o tanque Para que a nossa Não, 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 sai fora Desses vendedores de pizza no semáforo, viu, velho Vamos aê No vermelho? No vermelho é pra ir, né, Dudu? Não lembro direito Arriba, manito Opa, vai Brasil O verde é pra ir O verde é pra ir Ah, verdade, boa Vamos lá, estamos quase chegando Que horas começa o jogo, Dudu? Eu acho que é às oito Ih, eu quase passo da casa, nossa Quase que eu perdi Ah, esperto, hein Eita, nós Ah, vou ter que ir por aqui agora Vai lá, vai lá A galera tá botando uma bolinha Vai vindo, vai vindo Nossa, quero jogar, quero jogar Nossa, o que que tá acontecendo? Chega aí, galera E aí, Edu? Aê, vamos ao Brasil Vamos ver, Brasil Vamos jogar Aê, Brasil Vem, Plandro, entra aí Vem pro campo Vem pro campo Vem pro campo Aqui o jogo é Brasil versus Brasil Porque não tem pra ninguém, cara Não dá Tipo, México Só o Brasil é tão bom Que nem o Brasil, velho Aqui é tudo brasileiro É tudo brasileiro Não vai sobrar nada pro México aqui Bora Coitado do México, galera Ele vai sofrer tanto É, é O negócio é eles voltarem pra casa Comer tacos mesmo Que foi, Plandro? Não, nada Tá tudo bem aí, Plandro? Se machucou? Se machucou? Não, tá tudo tranquilo Ah, tá Toca a bola, toca a bola Toca pro México Aí, eu vou ficar aqui Você que nem a parede, velho Que divide o México e os Estados Unidos Vai, 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 vai Olha o chute Ih, meu Ah, quase consegui É gol do México Ah, não O México tá voltando embora Chorando Esse pessoal é muito chato Meu Deus O único jeito do México fazer gol É se a Volkswagen Abrir uma fábrica lá, velho Boa, Gui Vai, Brasil Ai, essa foi muito boa É México É México É México Que México, o quê? Pra mim Agora, a bola tá comigo, pessoal Ah, fala sério Alguém derrubou a bola na água Nossa, mano Ah, não, velho Só pode ter sido mexicano Que bom Não aguentava mais isso Que mexicano, o quê? Foi mexicano que jogou a bola na água, né Nossa, agora tá todo mundo pedindo Ele jogou a bola na água Por causa que ele nem tem chance, né O único mexicano que merece respeito É o encanador, velho Vamos pra dentro aí Que eu tô solto pro jogo do Brasil Só se for Vamos lá Daqui a pouco vai começar o jogo Vamos se preparar Eu vou pegar um refrigerante aqui O alarme tá pitando, velho O alarme tá avisando que vai começar, hein Eu vou pegar um refrigerante 100% brasileiro, hein Só pega aí Só pega aí Deixa eu te dar Obrigado Ah Ô pai, olha aqui Olha isso Olha isso Ali, ó Um pouco verde Verde E é amarelo Brasil É tudo Brasil, gente Pra onde a gente olha É Brasil Ai, meu Deus Tem que ficar escutando essas coisas Ô pai, olha essa salada É de Brasil também Vem cá Até a salada Olha isso Vermelho Verde E amarelo Ah, tem que tirar esse vermelho aí Vermelho combina com México E México não é nada legal Nada a ver, né Ai, ai Ô Pando, por que você tá sozinho aí, gente? Vem fazer companhia pro Pando Eu acho que ele tá triste Não, eu soube que eu... Estou cansado do dia Ah, aconteceu alguma coisa com você? Não, não Você tá torcendo muito pelo Brasil, é isso? Ai, demais Você não faz ideia Eu não senti muita empolgação, não Nem eu Não, Brasil Tô torcendo muito Que horas começa o jogo falando nisso? Oito horas Daqui a pouquinho Já, já vai começar Nossa, eu tô muito empolgado, gente Eu não vejo a hora de começar a partida Pai, pai, pai Eu também, eu também O médico vai voltar pra casa chorando Assim, ó Meu Deus, esse povo não para de falar no Brasil Ai, ai, ai Vai, Brasil Vai, Brasil Vai, Brasil Pessoal, vamos fazer um bolão? Eu aposto que vai dar 3 a 0 pra gente Eu acho que vai dar 7 7? 7 7 a 1? 7 a 1 Posso dar um palpite? Posso dar um palpite também? Ô, louco Qual que é o teu palpite? Eu acho que vai ser 3 a 0 pro México É brincadeira, pessoal Tem que ir com isso Claro que é pro México, né? É brincadeira É lógico que é 3 a 0 pro Brasil É brincadeira É lógico que é 3 a 0 pro Brasil Você é maluco? Cristiano, Dudu Eu acho que esse... Aê, tô de banho tomado agora, hein? Agora sim dá pra torcer pelo Brasil, velho Você sumiu, você foi tomar banho, é? Não, claro Tem que estar cheiroso, velho Pra vitória do Brasil Pessoal, fiz taco pra gente, hein? Quem quiser Taco? Hã? Taco? Eu quero, eu quero Tem bastante pimenta? Hã? Taco? Como assim? Que isso? Ei, ei, ei Eita Que isso? Vocês não gostam de taco? Você tá ficando maluco, Plano? O Plano tá zoando, gente Ele tá zoando Esse Plano é um comédia, gente Cadê o lixo? Que eu vou jogar isso no lixo Vamos jogar aqui Vai, joga foda lá É brincadeira, pessoal Ai, esse Plano é demais, gente É, eu engano vocês toda hora, não é mesmo? Vamos lá, pessoal Vamos se preparar pro nosso momento aqui Se preparar Vamos se organizar E vamos cantar o hino do Brasil O melhor hino do mundo, gente Vem todo mundo do lado do Plano Aqui pra gente cantar pertinho dele E vamos cantar o hino do Brasil É o melhor de todos Eu nem sei cantar esse hino Não tem nada melhor O Kessa falou alguma coisa, Plandrinho? Disco, eu adoro esse hino Eu vou cantar inteirinho de cabo a rabo Ah, vamos lá, então, gente Vamos cantar Ouvir o doi piranga As vagas placidas De um povo heróico Eu nem sei cantar esse hino, meu Deus Eu vou ficar mexendo a boca Eu vou ficar mexendo a boca Não dá, não dá Não dá, não é possível Eu não aguento Eu não aguento Pessoal Para, para, para Para do início Para Para, para, para Meu Deus Eu não tô aguentando, cara Você tá passando mal? O que aconteceu? Ih, dor de barriga lá Não era pra você ter comido tacos Calma, calma Eu preciso falar um negócio pra vocês O que foi? Eu não tô mais aguentando Eu tenho uma coisa comigo aqui Pra compartilhar pra vocês E eu não tô mais aguentando segurar Desembucha É um vídeo do YouTube? Ah, deve ser muito legal Eu quero assistir Eu quero saber Pessoal Deve ser coisa boa Eu sou mexicano, cara Eu não aguento mais Eu vim do México Eu não aguento mais Eu não aguento mais Vocês entendiam Fica falando do hino do Brasil Brasil, tudo do Brasil Eu não sei Não sei hino do Brasil Eu não sou do Brasil Não sei Ele tá muito bem Ai, que engraçado Ai, Jesus Vocês não estão acreditando em mim? É isso mesmo? Ai, que engraçado Vamos comer arroz com feijão, vamos? Peraí Peraí que eu já volto Peraí Ai, que engraçado Eu não falei que deu dor de barriga nele? Engraçado O que que deu nele? Acho que ele foi no banheiro fazer cocô E eu não vou coçar nesses tacos aí, não, mano Não, muito menos eu Sai fora Ai, eu vou jogar no lixo Ai, que comédia Esse plandro sempre foi um bom piadista, né? Eu sou mexicano, imagina O cara mexicano no meio de nós aqui Como é que ele chegou no Brasil se ele é mexicano, velho? Ele pulou a parede? Não tá aí as Olimpíadas ainda, velho? Pra ele fazer isso? É, eu vou pegar mais Coca-Cola Ai, eu vou pegar alguma coisa pra ir comer Tô com uma fome, gente Vinha, não fiz hot dog Tá ali, se você quiser Ai, eu vou comer esse frango aqui Deve tá uma delícia Eu que fiz Mais tarde tem pato pra comer, tá? O México vai ser o nosso patinho Vai ser tudo demais Tá quase na hora do jogo aí, pessoal Vamos se preparar aí Opa, opa, vamos lá Aquecimento Cadê as vumbuzelas? Ah, não Vumbuzelas era umas três copas atrás, né? O que é isso? Vai começar o jogo, plandro Eu não estava zoando Estou, estou a caminho O que? O que? O que? Que isso? Você não acreditaram em mim Que isso, o cara parece um italiano, velho Tá comenta a pizza Eu sou o americano O original americano Parece um heredão de melancia na feira, velho Você não acreditaram em mim Mas eu sou de México Eu vou torcer muito pra México E eu tenho certeza Que Brasil será Quem que você chamou de noob? Por México Eu não entendo muito bem O que você tá falando Ele falou noob? Ele falou noob? Ele tava xingando aí É, rapaz Olha o respeito, hein Olha a faca do coração, rapaz Cala-te, brasileiros Aqui dentro eu não aceito, não Rui Rui O time que irá ganhar Esmerico Esmerico Brasileiros Vão todos a chorar Porque Mérico irá ganhar Arriba Arriba Andale Que cabeça de caixa d'água Tá falando Ele tá falando Ele tá tendo ataque, gente Pra riba Pra riba dele, Mérico Arriba Andale Pessoal, melhor sair de perto Vai que isso passa Calma Amigo Amigo Deixa o gamer mais conversar com ele Amigo Amigo Tu Tu não acreditaste em mim Tu sofrestes um derrame Amigo Terra Terra Chamando Llandro Onde ele está Lujuego Terra Chamando Cadê Lujuego Não Brasileiros Tu não sabe falar espanhol Lujuego É Lujogo Para o Paulo De palavrão Olha que boca suja Que que ele está falando Meu Deus Eu quero estudar espanhol, vocês são tudo nubes, não sabem de falar espanhol. Nossa! Você que é espanhol, velho, ele tá xingando a gente. São mexicanos! Eu sou de México, pero eu hablo português. Não, médico ou peru, se decide aí. Operou o quê? Eu sou de México e eu hablo também português. Ah, ele é médico, senhor. Ah, ele abre! Não! Ele abre! O que que você abre? Ele é médico? Eu sou de México, brasileiro. Ele é médico que abre o hospital, acho que é isso que ele tá querendo dizer. Não tá entendendo direito. Brasileiros, deixa-me falar, brasileiros. Eu sou de México e eu sei falar português e espanhol. E tu, brasileiros, vocês não sabem a palavra espanhol. Galera, vamos descer a porrada nesse mexicano aí. Ele tá me irritando já. Vamos dar uma porrada nele? Amiga! Porrada, porrada no mexicano. Porrada no mexicano. Aqui é Brasil. Aqui é Corinthians, rapaz. Aqui é Corinthians. Vai chorar em outro lugar, rapaz. Manitos, manitos. Porrada. Tem nada manito, não. É porradito pra você. Pega ele, pega ele, que é o meu mais. Corre, que é o meu mais. Anda ali, anda ali, anda ali, anda ali. Arriba. Não me importo com vocês. Agora eu sou livre. Ó, tá aqui, mexicano. Agora eu sou livre. Todos lá sabem que eu sou de México e posso viver em paz. Pega ele, pega ele. A partir de agora, eu vou viver em paz aqui. Acá em Brasil, todos lá sabem que eu sou de México. Ai, meu pé. Ô, médico, vem aqui. Me ajuda aqui, médico. Eu tô com uma dor. Ô, do médico. Ele falou o quê? Viver em paz? Você vai ver eu viver em paz, rapaz. Para pra você ver o que é a paz. Agora todos já sabem que eu sou de México. Não preciso mais me esconder. Estou livre. Adiós. Ô, mexicano, paga uma pizza pra nós aí. Tô com maior fome. Eu quero apagar lá o taco. Se tu queres, eu quero comprar tacos. Não, nada de taco, não. Não quero jogar sinuca. Eu parei de jogar sinuca faz tempo já. Que bom. Paga uma pizza pra gente. Chega aí, galera. Pizza na conta do mexicano aqui. Pelo menos isso você faz que presta. Paga uma pizza pra galera aí. Estão gostando da comida? Tá uma delícia. Eu vou pegar mais uma pizza aqui. Pode repetir, né? Não tem problema, né? Que delícia. Embora. Podem ficar com a conta, por favor. Pague a conta para mim. O quê? Não tem que... Adiós. Ah, mexicano. Adiós. Adiós, manito. Não, volta aqui, cara. Lá o cara da pizzaria chamando a gente pra voltar. Calma aí, já voltamos. Pega esse mexicano, gente. Pega ele. Arriba. Eu vou embora. Adiós, amigos. Ah, não, velho. Esse mexicano, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Aí, pera aí. Mas não param de me ligar. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a nossa brincadeira relacionada ao jogo Brasil e México, que vai acontecer logo, logo. Espero que vocês tenham se divertido, independente do time que cada um torce, independente de onde que cada um é. O importante é a gente se divertir, o importante é a gente ter amigos. E o importante é o Brasil ganhar. E o importante é o Brasil ganhar. Boa. É isso aí. Não vai dar México. Vai dar ruim pro México. Não. Não importa pra qual time você torça, gente. Você precisa amar as pessoas, tratar as pessoas bem sempre, galera. Vamos torcer muito pelo nosso Brasil pra que ele ganhe essa Copa e a gente faça muita festa. Né, mexicano? Arriba. Vai, México. Amigos brasileiros, eu quero convidar vocês para o encontro que vamos fazer em Curitiba, dia 22. Vem estar muito perto, eu quero ver todos vocês lá. O encontro da família Prismateque. É isso? Família Prismateque. E se tu queres mais informações do evento, apenas vá aqui na descrição do vídeo e clique no link para saber mais informações. Ok, manitos? Ok, mexicano? Eu não sei quem ofendeu mais o México, a gente, zoando, ou ele com o seu ataque aí, velho. Bora pro México, galera. Arriba, arriba lá. Aê, vamos pro México. Aê, passamos. Ih, cuidado, o Donald Trump tá ali, velho. Volta. Melhor não, melhor não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eles vão matar a gente, a gente vai pra cadeia, vão ficar aqui mesmo. Melhor ficar aqui mesmo, não vão pra lá, não. Ainda mais em clima de Copa, onde o nosso, onde o próximo jogo do Brasil será México contra a Argentina. O quê? O que que foi isso? Não entendi. O próximo jogo do Brasil será México contra a Argentina. Bunguei, velho, peraí.